A polícia prende três suspeitos de matar estudante no interior paulista. Ela costumava dividir carona com desconhecidos. A polícia faz nova operação no Morro do Juramento no Rio para conter a guerra entre quadrilhas. Novo corregidor da polícia militar exonera seis oficiais da corporação. Caminhoneiro é preso no Paraná com quase 12 milhões de reais e dólares. Esta é a maior apreensão de dinheiro já realizada pela Polícia Rodoviária Federal de todo o país. Casal americano que passou três dias na mata depois de ataque de piratas conta que comeu insetos e bebeu água do rio. Aplicativo WhatsApp sai do ar por meia hora e deixa usuários na mão no mundo todo. Ex-vice-presidente da Argentina é preso por corrupção. Começa a valer em São Paulo a lei que obriga shopping centers a ter fraudário em banheiro masculino. Ele tem que trocar dentro do carro, né, às vezes. Horário de verão pode confundir hora da prova do Enem no domingo. O país tem quatro fusos horários diferentes e isso vai exigir atenção dos estudantes. Atacante guerreiro do Flamengo é flagrado em exame antidope. Verão cada vez mais perto esquenta o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu hoje em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, três suspeitos de matar uma estudante de radiologia de 22 anos. Ela participava de um grupo de caronas em um aplicativo de celulares e sumiu depois de dividir uma viagem com um desconhecido. O homem estava foragido da penitenciária da cidade há sete meses e responde por oito crimes. Recorrer aos grupos de carona pela internet ou por aplicativos de celular é cada vez mais comum, principalmente entre universitários. A polícia do Rio fez hoje uma nova operação para tentar conter a guerra entre facções no Morro do Juramento, na zona norte da cidade. Ontem à noite, um tiroteio deixou dois moradores feridos. Um caminhoneiro foi preso na BR-116, no Paraná, com quase 12 milhões em notas de reais e dólares. É a maior apreensão de dinheiro feita pela Polícia Rodoviária Federal no país. E quem é que não gosta de um feriado, né, Recão? Só que os feriados também representam uma produtividade mais baixa e perdas para a economia do país. As pessoas têm que lembrar disso, né? Nascimento em tempos de crise, comerciantes adotam várias estratégias para melhorar o caixa, principalmente neste mês de novembro, que é cheio de feriados. A presença de ambulantes pode ter contribuído para o excesso de peso em cima da ponte metálica que caiu durante um evento religioso no interior de Minas. Mais de 50 pessoas ficaram feridas e sete estão internadas. O casal americano que foi resgatado na mata da região da ilha de Marajó prestou depoimento hoje em Belém. Eles fugiram de um assalto à balsa em que viajavam. E vamos agora a um giro pelo Brasil. E começou a valer em São Paulo a nova lei que obriga os shopping centers a ter fraudários também em banheiros masculinos ou em locais acessíveis, tanto para os pais quanto para as mães. A ideia foi bem recebida por quem tem filhos pequenos. Moradores de vilarejos engolidos pela lama tóxica da barragem de Mariana voltaram ao local do acidente durante o feriado prolongado de finados. Dois anos se passaram e a maior parte das vítimas ainda não foi indenizada. A cidade sofre com um desemprego que atinge um quarto da população. No sábado, a nebulosidade aumenta na maior parte do país. Os ventos espalham a umidade pelo interior do Brasil e causam pancadas. Uma frente fria avança pelo litoral da região sul, trazendo temporais. Hoje, a ventania passou dos 80 km por hora na Grande Porto Alegre. Um caminhão que levava cinco piscinas tombou na BR-386, que liga canoas a Iraí. Esta árvore desabou sobre uma casa em Cachoeirinha e, por pouco, não atingiu mãe e filha que dormiam. A força do vento derrubou o todo e a grade dessa concessionária. Oito carros foram atingidos. Amanhã chove em boa parte do país. Apenas entre o sudeste e o nordeste, a previsão é de tempo seco. Máxima de 36 em Cuiabá e 30 graus em Natal. Em Brasília, a chuva ganha força e os termômetros chegam aos 26 graus. No Rio de Janeiro, sol entre nuvens e calor de até 32. Em São Paulo, o dia começa com sol, mas há risco para temporais. Máxima de 30 graus. No domingo, a frente fria avança pelo litoral paulista e deve chover forte com trovoadas. A temperatura cai e não passa dos 23 graus. Donald Trump embarcou hoje para a Ásia, onde irá passar 12 dias. Esta será a viagem mais longa de um presidente americano ao continente asiático em 25 anos. E o tema principal deverá ser a crise com a Coreia do Norte. Quem tentou usar o WhatsApp hoje cedo levou um susto. O aplicativo ficou fora do ar por meia hora aqui no Brasil e também em outros países. E há um ano das eleições para presidente da República, aqui no Brasil, surge um novo candidato. É o presidenciável da vez, Henrique Meireles, que é o ministro da Fazenda. O ex-ministro Geddel Vieira Lima fez um pedido inusitado ao Supremo Tribunal Federal. Ele quer que a Polícia Federal divulgue o número de telefone usado para fazer a denúncia anônima que levou à descoberta do apartamento com mais de 51 milhões de reais. A gente volta já já. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e a AGU, a Advocacia Geral da União, entraram hoje com o recurso do Supremo Tribunal Federal contra a decisão da Justiça que impede de dar nota zero a quem desrespeitar os direitos humanos na redação do Enem. Mais de seis milhões de candidatos vão fazer a prova no domingo em quatro fuzos horários diferentes. O número de alunos em cursos não presenciais no Senac este ano mais que dobrou. Os cursos técnicos à distância podem ser uma forma mais barata para chegar ao mercado de trabalho. E vamos a outras notícias pelo Brasil. E em instantes... A proximidade do verão aumenta a oferta de emprego temporário no sul do país. É já já. A FIFA anunciou hoje que o peruano Paolo Guerreiro está suspenso do futebol por 30 dias. O jogador do Flamengo foi flagrado no exame antidope no jogo contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa. O Flamengo afirmou que, por causa da suspensão, Guerreiro não vai disputar a partida contra o Grêmio neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O clube disse ainda que o jogador sempre teve uma conduta profissional exemplar e espera que toda a questão seja esclarecida o mais rapidamente possível. O francês Patricio Evra foi demitido hoje pelo Olimpique de Marsella. O jogador agrediu um torcedor. A Petrobras anunciou hoje um novo reajuste no gás de cozinha para botijões de até 13 quilos. O aumento causado, segundo a Petrobras, pela alta nas cotações internacionais será de 4,5%. Foram seis reajustes e uma única redução desde que a companhia anunciou a nova política de preços em junho. O reajuste entrará em vigor depois de amanhã. A proximidade do verão esquenta o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul. O número de vagas para trabalhos temporários deverá aumentar a 20% na próxima estação. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.